Você está querendo abrir uma loja virtual e não faz ideia do que vender na internet? Já ouviu falar sobre e-commerce de nicho? Fica com a gente que hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre isso. O e-commerce é um dos setores que mais cresce no mundo todo. A cada ano várias empresas ingressam nesse mercado e os consumidores têm sentido uma segurança cada vez maior de fazer suas compras na internet, o que tem alavancado o mercado de e-commerce no mundo inteiro, ano após ano. Apesar disso, o e-commerce é um dos setores com maiores índices de fechamento. Só para você ter uma ideia, no Brasil, 60% das empresas fecham com menos de um ano de existência. E isso tende a acontecer por causas variadas. Porém, a questão da falta de entendimento no nicho é um dos principais fatores. Muita gente tende a pensar que quanto mais itens diferentes tiver em sua loja virtual, maior vai ser as chances de fazer uma venda. E isso pode parecer fazer sentido, uma vez que com uma maior amplitude de produtos, você consegue atender a um público maior. Porém, muita gente não para para pensar nas dificuldades que você acaba tendo quando você resolve ingressar no e-commerce de massa. Por exemplo, questões logísticas, você precisa ter uma negociação com muito mais fornecedores, você precisa manter um estoque muito maior de itens, o que fica muito mais caro. E, consequentemente, como você tem uma amplitude maior de itens, fica muito mais difícil de você se especializar e se tornar referência para um público específico. Com isso, você não entende o seu público, não entende o seu mercado, não entende os seus fornecedores, o que dificulta muito os seus resultados. Enquanto isso, no e-commerce de nicho, você tem a chance de se especializar em um segmento específico. Uma vez que você resolve trabalhar com o e-commerce de nicho, fica muito mais fácil de você trabalhar todos esses pontos. Fica mais simples de você entender o seu público, o que ele quer, fica mais fácil de você entender o seu produto e quais as variações que você tem naquela grade, fica muito mais interessante você negociar os seus preços, os seus custos com os seus fornecedores e a sua logística fica muito mais simples, uma vez que você tem que ter um volume menor de estoque e uma profundidade maior de itens. Mas, afinal, o que é e-commerce de nicho? Como isso funciona? Vou tentar explicar isso através de um exemplo. Digamos que uma pessoa entre em uma loja de departamentos com a intenção de comprar um sapatinho de bebê para corchê e pode até sair de lá com um batom. Na internet, isso funciona um pouco diferente. Uma pessoa que busca um determinado produto mais especializado, o que ela quer é ter informações a respeito disso. Por isso, a página precisa entregar o máximo de informações relacionadas a esse produto específico. Se você decide ingressar no e-commerce de nicho, o primeiro ponto é descobrir qual é o nicho que você vai investir. Então, vale a pena dar uma olhada em alguns nichos que você se identifica. Não adianta você querer ingressar no mercado que você não entende completamente nada. Fica muito mais difícil. Então, procure nichos em que você tenha uma ideia de como funcionam. Estude eles. Aprenda como cada mercado desses funciona. Entenda quais deles você vai conseguir atender melhor o seu público. Em seguida, estude o seu público. Entenda qual a faixa etária desse público. Qual o gênero principal. Classe social. Uma série de outros fatores relacionados a esse público especificamente. Com isso, você vai conseguir trabalhar suas campanhas, a sua publicidade. O direcionamento de comunicação muito mais assertivo. Inclusive, os custos de investimento em publicidade tendem a cair. Porque você vai ser muito mais focado. E uma vez com essas informações, fica até mais fácil preparar o seu site para receber esse público. Você consegue pensar muito melhor em como definir o layout, as imagens dos produtos, a estrutura de departamentos e as informações complementares. Isso é e-commerce de nicho. Encontrar o segmento específico de vendas no varejo e no virtual e investir nele. E ao focar em uma especialidade, você consegue focar nele, direcionar seu investimento, trabalhar seu mix de produto e conseguir se especializar, o que é muito importante. Ou seja, antes de decidir em qual nicho de mercado você vai focar o seu e-commerce, você precisa entender o nicho em si, os seus produtos e o seu cliente. Dessa forma, você vai conseguir trabalhar os seus pontos fortes e fracos para que você consiga ter melhores resultados. A gente pode citar três pontos muito interessantes em que o e-commerce de nicho vai te ajudar a lançar a sua loja virtual. O primeiro ponto é o posicionamento da marca. Pegando um gancho naquela ideia do nicho de mercado para sapatinhos de bebê, se você coloca esse produto numa vitrine onde tem vários itens para bebês, por exemplo, você pode desviar um pouquinho do segmento de nicho. O ideal é que você crie uma vitrine focada nos sapatinhos para bebê, com itens, acessórios, complementares, artes visuais, o layout, tudo pensando no público que você está querendo atingir. Bom, o segundo ponto é a publicidade mais direcionada. Uma vez que você vai trabalhar com produtos específicos e um público específico, você não vai precisar competir naquele mar vermelho com grandes players que gastam muita grana investindo em publicidade. Você vai conseguir trabalhar uma comunicação mais focada, mais segmentada, palavras-chave mais interessantes para o seu público e para o seu produto e, consequentemente, você reduz os seus custos finais de investimento em publicidade. O terceiro ponto, e não menos importante, é o relacionamento com os fornecedores. Uma vez que você conhece o seu público, sabe o que você precisa entregar, fica muito mais fácil para montar o seu mix. E isso facilita na hora de você definir negociações, chegar para o seu fornecedor e conseguir os itens mais direcionados para o público que você pretende atingir. E você, está pensando em especializar o seu e-commerce em algum nicho específico? Compartilhe com a gente as suas ideias. Deixe nos comentários abaixo o que você pensa sobre e-commerce de nicho e conte para a gente algum caso de sucesso ou, quem sabe, algum caso de falha. E, é claro, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com suas redes e assinar o nosso canal. Em breve, mais novidades por aí. Tchau, tchau. Pode ir? Tá gravando tudo? Tudo isso que a gente tava fazendo, tá gravando? Muita... Você vai ter que cortar. Isso é e-commerce de nicho. Encontrar o segmento específico de... Não põe isso no coisa não. Em um segmento específico. Olha para aquela câmera... Tchau, tchau. Tchau, tchau.